Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui de volta no Medieval Dynast Continuando aqui a nossa série, se você perdeu o último vídeo, você pode estar assistindo pelo card que eu estou deixando aí pra vocês Que a gente construiu a nossa primeira casa, temporária né, por assim dizer, bem pertinho da vilazinha ali E seguinte rapaziada, a gente tem algumas coisas pra fazer hoje, aqui no vídeo né Que é armadilhas, a gente vai caçar porque a gente precisa comer né, a gente tem alguma comida mas logo vai acabar Então precisamos fazer isso aí né, mas antes de continuar aqui ó, deixa eu ir na nossa parte aqui do rio Beber né, aquela aguazinha porque ninguém é de ferro né Beleza, bebi uma aguazinha aqui e bom, seguinte, ele está pedindo pra gente fazer lança É, deixa eu ver aqui como é que, fazer uma lança e uma faca, lança de madeira, preciso de uma tora A faca eu consigo fazer né, a faca, vamos fazer Faca de madeira, não, faca de pedra né E cara, tá anoitecendo, precisamos derrubar uma árvore Aí, caiu Aí Precisamos pegar umas, essas toras aqui A gente pode usar pra mais alguma coisa aqui Meu Deus do céu tá, já tá noite, noite Vamos Cadê? Não, não é aqui, é aqui Vamos construir agora aqui a lança Lança de madeira Agora precisamos, arme uma armadilha para coelhos Bom, eu decidi fazer isso aqui na parte da noite galera Porque, provavelmente, amanhã de manhã né, pra quando for de manhã, quando a gente acordar Que a gente dormir, a gente já conseguir aí, comida né Então, deixa eu ver como é que a gente faz a armadilha Ah, achei aqui ó, é caça Temos aqui, a loja Ah não, isso aqui são construções Ah, entendi Móvel de coração Fogueiras Armadilhas Isso aqui, achei Bom, a gente pode fazer armadilha para coelho Então, vamos fazer aqui uma Cadê? Vamos fazer uma bem por aqui Que eu acho que os coelhos devem gostar dessa região aqui, mano Ó, tem uma clareirazinha aqui ó Vai ficar bem aqui Calma, calma É... vamos colocar Aí Conseguimos colocar outra? Não, né? Acho que não Uma eu acho que vai ser suficiente Então, vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra casa Vamos dormir aí Vamos ver se É... os coelhinhos vão cair na nossa armadilha aí Bora lá Bom, cheguei em casa aqui ó Acho que agora é só chegar na cama Tem duas camas aqui ó Vamos dormir nessa aqui que é maior Cama de casal Dormir até... Próximo dia Bom, já acordei Beleza Bom, acordamos aqui Deixa eu ver Tá chovendo muito Tá chovendo muito, velho Mano, olha o tanto de água que tá caindo aqui Tá, porra Vamos fazer o seguinte Vamos... Vamos botar aqui É... Vamos pegar aqui a nossa... Lança Vamos colocar aqui na... Aí Beleza Vamos pegar ela aqui ó Que eu acho que é... Eu acho que a gente deve ter pegado alguma coisa A não ser que o coelho ficou com medo da chuva, né Aí é triste Ah, dá pra gente arremessar Beleza Dá pra espetar Ó Ó, tô ouvindo alguma coisa, hein Um coelhinho Ih, rapaz Coelhinho foi de comes e bebes, hein Vamos coletar aqui É isso Vamos armar de novo, né Que é... Vamos armar Que ela ainda vai servir pra alguma coisa Como é que arma? Ah, tá Armei Bom, galera Eu acho que seria importante a gente colocar mais uma, não? Ah, eu só posso colocar uma armadilha Ah, beleza Senão ia ficar muito roubado, né Beleza Agila Beleza Bom É... A gente tem que caçar ainda assim, né Alguma coisa Então vamos tentar achar alguma parada aí pra gente assar Achar, né Assar também, né Mas só depois de achar Os cogumelos aqui Achou um coelho Achou um coelho Droga Achou um coelho Achou um coelho, rapaz Cadê, cadê, cadê Não, não A lança Tá, tá Calma aí Tem um coelho bem ali Tem raposa por aqui também, ó Mano Apertei sem aquele Tá ali, ali Peguei, peguei, peguei Peguei, rapaziada Vamos esfolar ele aqui, ó Aí, ó Aí, dois espelos e duas carnes Consegui Beleza Oh, até que fomos bem, né Fomos não, né Fomos Até que a gente foi bem É Que isso Ah, tem um apá aqui, ó Oh Eu não vou pegar Ah, dá pra pegar a gila aqui, né Ah, consegui um apá de boas Bom Então aqui Já que a gente conseguiu aí Caçar, né Pegamos Pegamos aí Dois coelhinhos Esse aí eu não vou pegar, não O que que a gente vai fazer agora? Vamos tentar assar eles Mãe, fazendo mó chuva ali Vamos ver O que que a gente consegue criar aqui, ó Sopas, não Outros Não Vou fazer uma sopa Acho que não dá pra fazer nada, cara Ué Como é que cozinha aqui nesse jogo? Eu não sei Na real Vou falar pra vocês que eu não sei, ó Ah Virar carne, ó Beleza Bom A gente tem uma carne seca aqui, ó Vamos comer aqui Até a gente restaurar tudo Beleza Essa carne aqui é Eu não sei como é que faz ainda pra Ah Fogueira Tem que ser na fogueira, ó Então vou amassar aqui, ó Amassar todas as carnes que a gente tem aqui Pra gente, né Ficar tranquilo E Acho que é isso, né Ah, tem mais um aqui Amassar tudo E é isso Bom Aparentemente aqui nas missões Tá pedindo ali Pra gente sobreviver Sobreviver a uma estação, né Que Esse jogo tem várias estações Inverno e tal Então A gente vai ter que esperar um pouquinho Pra passar isso aí E tá pedindo pra gente falar com o Dobroniega Que eu não sei quem é, né Mas tem esse cara aqui Quem é esse daqui? E aí, irmão Tudo bom? É o carroceiro Ah Beleza Esse cara aqui Ele provavelmente leva a gente pra Ele é tipo um TP, né Ele leva a gente pra outros locais Beleza Vamos tentar falar aí com a A Dobroniega Sei lá como é o nome dela Ela aqui Ela aqui, ó E aí, Dobroniega Bom Falei com ela aqui Ela já foi Ela me deu um pouco de comida E também Me ensinou Me perguntou sobre Sobre o que que eu fazia O que é que essa maluca tá fazendo Ah, tá Mano, eu imaginei outra coisa Achei que ela tava tacando a cara na parede Mas tudo bem Aí Ela me Me contou um pouco Sobre ela, né Sobre O que ela conhecia da minha família Mano, essa chuva tá chata, tá E Também Queria me dar dinheiro Mas só que eu não aceitei Então ela pediu pra mim fazer um serviço Pegar umas O material pra ela fazer cerveja Que tá acabando Então A gente vai fazer isso, ó Deixa eu abrir até o mapa aqui Cadê? Mapa aqui, ó Não sei se podem ver É, eu acho que É nessa mesma direita É bem aqui, ó Bem perto, na real Então Vamos lá Fazer isso aí Que Que ela pediu, né Ela quer que entregue a veia Cadê? Vamos procurar aqui Onde é que tem que ir Ah, esse Esse maluco aqui Acho que é, hein E aí, irmão Bom Falei Aí Falei com ele E Seguinte O que que ele me disse? Ele me contou aqui Como conhecer o meu tio, né Que ele Ele tentou roubar ele Basicamente Ele tentou roubar o nosso tio E Assim Eles viraram amigo E tal Aí Foi assim que eles se conheceram, né Então é isso A gente terminou aí Essa parte, né Então vamos chegar aqui Na nossa casinha, cara Porque eu não sei Mano Que hora é essa, cara Não dá pra saber Não dá pra saber que hora é essa A história tá pedindo pra gente esperar Até o próximo dia, né Então Seguinte Vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos Aqui nas nossas habilidades E Conhecimento de distração Nossa, tem muita parada, cara Eu prefiro fazer em sim off Que não perde o tempo de vocês Mas tem muita coisa aqui, tá Então depois eu vou dar uma olhada direitinho, né E faço melhor O que tem que melhor fazer, né Então vamos Vamos dormir, não Eu vou Fazer o sim É, vamos dormir, vamos dormir Eu ia fazer outra coisa, mas vamos dormir Dormir Ah, não dá pra dormir ainda Não dá pra dormir Beleza, então Vamos fazer o seguinte Vamos Dar uma olhada aqui Lá no nosso Nossa armadilha, né Vamos ver se pegou mais alguma coisa Ó Pegou, hein Pegou Pegou um coelhinho E aí, seu coelhinho Cadê? Beleza Vamos pegar aqui o coelhinho Coletar ele aqui, ó Se é que a armadilha ainda vai funcionar A armadilha eu acho que dá pra mais alguma coisa Beleza Vamos armar ela aí Agora vamos voltar pra nossa casa Pra cozinhar esse coelho aí Porque Estamos precisando Armazenar uma comida, né Ah, antes de entrar aqui Deixa eu beber Tomar uma água ali Que eu tô correndo pra cima e pra baixo E Daqui a pouco a água acaba Olha o tanto de pato Agora eu caço esses pato aí Beleza Tomei água aqui Tá com fome eu não tô ainda Mas eu vou preparar os As carnes, né Que é pra não apodrecer Então Vamos aqui, ó Vamos entrar Cadê? Tá aqui, ó Aqui na fogueira Vamos assar As carnes que a gente tem aqui Ainda bem que passar É rápido, né Não demora tanto E Mano, só tinha uma carne Que miséria, hein Mas é isso, então Bom, galera Eu acho que não dá pra dormir, né Então Vou fazer o seguinte Eu vou terminar o vídeo por aqui A gente deu Aprendeu a caçar aí hoje, né Então Foi bem legal E a gente continua No próximo vídeo Valeu pelo like E ter assistido até aqui Valeu Fui